E aí, Ezequiel no Brasil, tudo bem? Meu nome é Leonardo Dibe, eu sou VPB2B da Ezequiel no STM e eu sou NCSTGE. E aí eu vim falar um pouquinho sobre sinergia de corners com vocês. Dentro da sinergia, eu trouxe alguns pontos, como criação de time, regras de time, negociáveis e ambição. Dentro da criação de time, é muito importante que vocês se conectem. E a principal coisa que vai fazer com que vocês se conectem é ter um building muito forte. Querendo ou não, é muito importante que sub-times tenham buildings. Porque uma pessoa vai passar a entender a outra e uma pessoa vai passar a entender que eu preciso muito de você, o nosso time precisa muito de você para que a gente possa cumprir as coisas que a gente tem que fazer. E isso já se junta muito com as regras de time, que eu citei embaixo. Regras de time são pontos que a gente seta em coisas que são obrigatórias para aquele time. Então, hoje, dentro do meu time de JSX, nossa principal regra de time é ser profissionais. Então, para a gente, não dá para não ser profissional. Porque vai ter momentos que eu não vou estar bem com meus corners. Vai ter momentos que, principalmente, eu vou estar mais abalado, não necessariamente vinculado ao exército, mas que qualquer coisa que alguém fale aqui dentro vá me explodir. Mas que eu preciso, obrigatoriamente, saber que dentro daquele ambiente eu sou totalmente profissional. Eu sou um VP, eu estou representando a minha área. E aquele time precisa de mim como um posicionamento de VP. Independente de pontos pessoais que ele esteja passando. Então, regras de time são muito claras e muito objetivas para que a gente possa setar alguns pontos e, já desde o começo, entender limites. Onde é o papel de cada uma das pessoas, até onde eu vou, até onde essa pessoa vai. E um ponto muito importante também, quando eu fiz minhas regras de time com meus corners, foi setar de B2B, sou eu que sei. De IDV é você que sabe, e de IDE é você que sabe. Eu não vou palpitar dentro do processo de vocês, e assim eu não quero que vocês façam comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dar feedback muito claro sobre Ah, eu acho que você tem que fazer tal coisa, por quê? Por isso, isso e isso. Mas, feedbacks são diferentes de desabafo. Então, feedback é quando você está vindo de algum lugar com carinho e que você quer que a outra pessoa melhore. Não de algum lugar que você só quer jogar na cara dela para não estar fazendo aquilo e que você acha que deveria fazer. Então, essas regras de time são pontos muito importantes onde você vai setar limites e passos que vocês podem fazer ao longo da trajetória de vocês. E isso se vincula muito com as inegociáveis. E aí, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vive numa realidade diferente, cada pessoa tem sentimentos diferentes. E ter inegociáveis é muito importante, porque as inegociáveis são muito pessoais. E aí, dentro do nosso time, nós temos algumas inegociáveis, mas que cada uma pessoa tem sua própria inegociável. Então, hoje, nós citamos que, para cada pessoa, a gente precisa de três inegociáveis para deixar muito claro até que ponto a gente pode ir e até que ponto a gente não pode ir com essa pessoa. Para deixar muito claro que brigas ela topa comprar ou que brigas a gente não vai comprar como time. E aí, hoje, por exemplo, uma das minhas inegociáveis é eu não quero receber mensagens a partir das 10 horas da noite até as 7 da manhã. E aí, eu não vou receber mensagens entre esses horários, porque é o meu horário de fazer o que eu quiser fazer. Se eu quiser dormir, se eu quiser ver um filme, é o meu momento. E aí, entre esse período, eu não vou responder essas mensagens. Pode até me mandar, mas eu não vou responder. E aí, meus corners super entendem, porque eles sabem que, tipo, ok, para a gente poder entrar em um trabalho de time muito bom, eu preciso com que eles estejam se sentindo muito bem e eu preciso cumprir com o inegociável deles. Então, isso é setup em que coisas pessoais de cada um se conectem com o que o time precisa fazer. E aí, por fim, para mim, muito claro, é a ambição onde vocês querem chegar. Todo time precisa ter uma ambição para poder entender quais são as brigas que a gente vai comprar como time para entender onde a gente quer chegar. E no final do dia, aquela ambição que vai ter que segurar vocês. Porque, obviamente, vai ter momentos que a gente vai brigar, obviamente vão ter momentos que não vai estar tudo bem. Mas a gente está ali porque o VP B2B, ele tem até tal ponto para entregar dessa ambição, ou o VPI de item até tal ponto, ou o VPI de item até tal ponto, ou o VPI de item até tal ponto. E aí, essa ambição, ela necessariamente precisa ser feita em conjunto. Porque isso vai fazer com que vocês entendam o porquê vocês estão ali, o porquê é tão importante ter vocês e ter o corner de vocês ali com vocês. Porque essa ambição, no final do dia, se vocês não tiverem qualquer coisa, pode trincar o relacionamento entre você e seu principal corner, que é algo muito fácil de fazer. Mas a principal cola que vai quebrar essa trinca é a ambição que vai guiar vocês até o final. Acho que, no geral, é isso. Qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre sinergia, pode falar comigo. Hoje, reconheço que no primeiro semestre não fomos muito bons sobre sinergia, mas que hoje temos um papel muito importante para trazer para a nossa rede sinergia.